olá galerinha do canal do Davi deixaram um gostei no vídeo então vai pro vídeo olá galerinha hoje eu vou mostrar meu cachorro e tudo mais eu vou te mostrar primeiro meus pais mas eu não vou mostrar eles agora porque eles estão assistindo quieto até eu a gente não tá aqui não então gente a gente vai mostrar a minha caixa de brinquedo tudo e tal eu vou mostrar meus para falar para vocês ou meus papéis com meu pinto bem ou meus papéis valeu então estamos aqui galerinha eu não terminei de pintar se eu tô pintando aqui eu liguei engraçado gente aqui não vai dar mas não deu então galerinha hoje eu vou mostrar o piquetinho agora como eu pinto bem né galerinha do canal Davi vamos ver esse daqui o piquetinho colorido eu vou mostrar o batman meu irmão não mas olha o braço olha aqui olha aqui agora eu vou mostrar o meu o meu pokémon tá galerinha olha aqui o meu o próximo pokémon o gato ele é azul só que ele é roxo gente eu venho ligar você ver ele compra ele na pokémon lá de casa é pertinho de casa e agora eu vou mostrar meu próximo pokémon que é foco já mostrei no próximo vídeo só que eu não sabia mandar então sem mandar eu fui lá e comprei ele agora eu deixa eu tenho aqui um ah eu queria mostrar esse carinho pra vocês não compra ele daqui olha tá porque ele é muito devagar se você comprar isso de Kinder você vai ficar muito muito brinquedo é muito legal tá esse cachorro é legal se comprar ele no Kinder Ovo você ganha uma caixa de presente você vai abrir essa caixa você vai abrir a caixa vai ter uma caixinha surpresa você vai abrir a caixa vai ter ele olha que carrinho massa eu mostrei o vídeo agora já todo mundo deu o vídeo lá naquele vídeo lá dá 3 mil like nesse vídeo tá gente já clicou aqui no gostei aperta o sininho valeu